Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com um vídeo para mostrar para vocês que eu arrumei uma revendedora, uma vendedora né, para mim, a minha sogra ela pediu se eu tinha, pediu fotos, os barradinhos de crochê, que eu faço em panos de prato né, ela também faz crochê, mas ela faz do jeitinho dela, com aquele debrum que é usado em costura, se vocês não sabem aqueles rolinhos, ela faz muito bem crochê, antes de eu fazer crochê, ela me dava os tapetes dela para mim, que ela fazia de debrum, eu dava debrum né, porque eu era costureira, dava debrum para ela e ela fazia fazer tapete para mim. Então nesse dia ela veio aqui em casa, eu dei uma sacola cheia gente, de barbantes para ela, dei agulhas para ela também, porque doía muito a mão dela né, ela usava aqueles debrum mais grosso, e aí ela usava a agulha número 4, eu dei a número 6 para ela, de ferro, ela gostou muito, dia 4 de cabo também para ela, de agulha para fazer barradinho de pano de prato, dei pano de louça para ela também, dei fioane para ela estar aí fazendo barradinho e ganhar o dinheirinho dela. Então eu dei uns paninhos de prato para ela, para ela estar fazendo barradinho e ganhar o dinheirinho dela. Tá bom pessoal? Então eu vim mostrar para vocês o que eu separei, eu falei para ela, se ela queria revender para mim né, e aí eu dava 20% para ela, daí ela aceitou. Ela é boa vendedora, ela já vende geladinho, ela faz coxinha, essas coisas e ela vende já, então é uma ótima vendedora. Então eu falei para ela que eu ia separar um kitzinho para ela, e daí conforme ela vendesse eu ia mandando para ela, tá? Então aqui gente, eu estou separando, eu embalei tudo, as coisas natalinas, ó, eu vou anotar tudo no papel para ela, olha que bonitinha que fica né, no pacotinho. Então está tudo em um pacotinho, em cima de geladeira, aqui, tem esse do emoji, que é o único chaveiro que sobrou fora, e esses aqui são chaveiros, ó. Eu vou passar o valor para ela, e vou dar 20% para ela, tá? Ó, tem muita coisa aqui ó, essas coisinhas pequenas são muito bom para ela estar vendendo, ela vai, importa, importa, sabe gente? É uma ótima vendedora. Então, já que ela falou comigo sobre os panos que ela quer levar para São Paulo, para vender lá então, eu falei se ela queria vender as coisinhas para mim aqui, olha só. Bastante coisa para ela vender, ó. Aí eu vou pagar os 20% para ela do que ela vendeu, e o que ela não vendeu ela me devolve. Ó, bastante coisa mesmo, ó. Essas botinhas eu estou mostrando agora, porque meu marido vai levar amanhã cedo. Então, eu estou mostrando agora para vocês, porque eu estava embalando agora aí. Estou fazendo outras encomendas, né? Estou fazendo bastante coisa. Então, isso aqui eu vou mandar para ela, gente, para ela estar vendendo lá, que é coisa rápida que a gente pode estar fazendo outros para a pronta entrega. Eu vou mandar esse porta pano de prato que eu tenho tempo aqui e vai que ela consegue vender para lá, que aqui é difícil vender. Vou estar mandando, gente, não é essa cor que está aparecendo, é mais escura. Quatro suplá para ela, tá? Que eu tenho aqui na pronta entrega e quatro porta copo, ó, que eu tenho aqui na pronta entrega. Vou estar mandando para ela. Vou estar anotando tudo para ela certinho, para ela e para mim, quantas peças ela vai estar levando, o valor de tudo para ela. E esse aqui eu vou mandar, eu tenho um jogo de banheiro da mini, só que o jogo de banheiro da mini ainda eu vou deixar para mim aqui, porque eu sempre tenho que ter na pronta entrega aqui, porque sempre tem vezes, tem gente pergunta se eu tenho na pronta entrega. Então, ó, são dois tapetes e a tampa do vaso. Então, ó, a tampa do vaso e esse. Tá no cabide, porque eu penduro aqui na chopana, o pessoal que passa na rua saber que eu vendo crochê, mas ainda eu preciso de uma arara e colocar um banner lá na frente, acho que é banner que fala, né? É. Para mostrar que eu faço um trabalho de crochê, eu também quero colocar que eu faço chinelas personalizados, porque hoje eu tive mais uma encomenda de um chinelo. Para dezembro também já tenho chinelo para fazer. Então, bora lá, produzir crochê. E se ela conseguir vender bem, então eu vou ter que produzir muito crochê aí, né? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, para incentivar vocês, se vocês puderem pegar uma revendedora aí para vocês. A minha mãe vendia, agora deu uma paradinha de vender, mas de vez em quando minhas primas vendem para mim também, né? E assim eu vou dando os vinte por cento para elas, tá? Tem a sogra da minha irmã que também vende, né? E aí sim eu vou dando para elas a comissão. A sogra da minha irmã, ela não quer dinheiro, aí ela pega em crochê, né? Então, é isso pessoal, é um vídeo de incentivo para vocês, tá? E mostrando para vocês que eu estou montando esse kit para revendedora. Se ela conseguir vender aí para mim, aí eu vou mostrar para vocês o que voltou, tá bom? Um abraço a todos e eu já vou pedindo quem não é inscrito, te convido a se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar bastante like para a Carol e deixar nos comentários o que achou aí do meu kitzinho para revendedora. Eu vou arrumar ainda, tá gente? Porque eu acabei de terminar uma encomenda, então eu vou agora embalar esse tapete, esse suplaço para ela, deixar tudo organizadinho, porque meu marido vai levar amanhã de manhã para ela, tá bom pessoal? Um abraço a todos, Deus abençoe a venda de cada um de vocês. Tchau, tchau.